O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 25 de novembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A Assembleia Legislativa celebrou o dia dos conselheiros tutelares em uma sessão solene proposta pelo deputado Firmino Paulo do Progressistas. A sessão solene foi em homenagem ao dia do conselheiro tutelar, 18 de novembro. O evento, proposto pelo deputado estadual Firmino Paulo do Progressistas, contou com a participação dos deputados estaduais Severo Eulálio, do MDB, que conduziu os trabalhos, e Zé Santana, também do MDB, atual secretário de Assistência Social do Biauí. Hoje estamos aqui na Assembleia Relativa para celebrar, junto com todos os conselheiros do estado do Piauí, essa data tão importante. Nós sabemos da importância do conselheiro tutelar, ele que é garantidor dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, de suma importância que nós possamos agora avaliar todas essas ações que nós fizemos aqui nos nossos municípios, no estado do Piauí, e possamos traçar planejamento e metas para que possamos melhorar cada vez mais a atuação do conselheiro tutelar no nosso estado. Conselheiros tutelares de vários municípios do Piauí participaram da homenagem. Aldeci Pereira veio do município de Joaquim Pires, no norte do estado. Nós ficamos muito gratificados por um deputado ver a nossa classe como conselheiro tutelar, que às vezes somos apagados no município, mas um deputado fazendo uma homenagem a nós fica muito gratificante. Para o presidente da associação da categoria, eles são fundamentais na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Os conselheiros tutelares já têm uma luta histórica na defesa de crianças e adolescentes. E o conselheiro tutelar está todo dia, 24 horas, garantindo esses direitos. No entanto, às vezes os direitos dos próprios conselheiros, os garantidores de direitos, eles não têm esse direito. E isso aqui é uma homenagem justa que o deputado Firmino Paulo está concedendo aos conselhos tutelares aqui do estado do Piauí, que na verdade o dia do conselheiro tutelar é dia 18 e para nós é uma grande honra. Foi aprovado em plenário o projeto de lei do deputado João de Deus, do PT, que reconhece de utilidade pública a associação de produção e serviços dos produtores da agricultura familiar do Piauí. Significa que daqui para frente, essa associação, com essa lei, já foi aprovada, só falta agora ir para a sanção do governador, eles podem buscar recursos junto ao poder público estadual e até para o poder público federal, para fortalecer a agricultura familiar. Projetos como o trator, projetos como o transporte dos produtos da agricultura familiar, de irrigação, de construção de água, de poço, de açudes, enfim, está apta a buscar qualquer projeto que seja importante para a geração de renda na nossa agricultura familiar do nosso estado. O deputado Francisco Lima, do PT, destaca a aprovação do seu projeto de lei que dispõe da criação do programa de incentivo à agricultura familiar no Piauí. Esta lei, se sancionada, ela vai possibilitar várias ações e várias medidas que favorecem a agricultura familiar, sobretudo a parte de doação de equipamentos, de materiais, de insumos, de medidas que incentivam a agricultura familiar a aumentar a sua produção e a melhorar a comercialização e o beneficiamento dessa produção. Vamos conferir os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta quarta-feira, dia 24 de novembro, foram notificados no estado 330.665 casos confirmados de Covid-19. Totalizando 7.175 mortes, 267.822 casos descartados e 323.301 recuperados. E você pode acompanhar mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia, no sinal digital, no canal 16.1. Estamos disponíveis também na SKHD, pelo canal 316.1. Na Vivo, pelo canal 9, na NET, pelo canal 7, na OITV, pelo canal 215. Além da nossa Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM. E pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. Tchau, tchau.